Olha aí, gente, o botista, cara! Olha aí! Sempre foi assim, né? Apenas a hora da semana, a mudança... E aí? Uh! Não, não, não! Até dezembro vai estar com a pergunta. Sissi topa! Peneltajima! Que beleza, Sissi! Meu Deus! Que que é, cara? Que que é? Você é loucão? Isso é o estúdio MGB, aqui, direto também da Nação Galo Bravo. Só os amigos aí, a gente combinou as duas, chegamos às 3h20. Tá valendo! Vem comigo! Que beleza, gente! Aqui, é... É o Audi. É a área de lazer, né? Aqui a gente tem uma mesa de sinuca profissional, que a gente, logicamente, pediu com pele vermelha, né? Um tecido vermelho que é... A gente não gosta muito verde. Tudo aqui é vermelho. Tem um fliperama aí, ó. Muito louco. Um fliperama aqui. Olha lá! Já vi que tinha uma bolinha travada, não é aqui, aqui. Não é da minha época, então... Eu não sei operar. TV pra gente assistir, aliás, do Champions League daqui a pouco. Xadrez faltando peças, espalhado de maneira que ninguém perceba. Uma coleção de tacos fabulosa aqui. Não, tipo assim, não. Aqui, ó. O jadeiro que eu falei... Incomendou aqui pro estúdio. Veio com esse certificado. Certificado... Olha aqui, Alexandre Barra. Zero, 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 um. Certo? E aí? Deixa eu ver. Olha lá. Hoje, replanta de águas. E agora, apenas duas Budweiser. Que alegria. Fida ruim, né? Pessoal, vida ruim, hein? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na gravação de hoje, nós tivemos Adrianinho fazendo duas músicas incríveis. Até agora, uma, né? Qual que era mesmo? Cavucavala. Cavucavala. E agora vai começar asfalto. A gente vai ver se ele consegue fazer mais uma, se ele consegue concluir o asfalto. Nós já fizemos praticamente todas as guias, faltam duas guias. E aí, a gente vai fazer as baterias. Já tem três gravadas no total. São 13 músicas, né? E 13 é zica. E a gente vai ver o que acontece. O nome do CD, provavelmente vai se chamar... Chavala Talhada. Homônimo, né? O CD homônimo. Você não lê o release que eu te mandei? Lê o lançamento. O lançamento é em setembro. Na primeira semana de setembro, eu acho. No Sesc Ribeirão Preto. Mas as músicas vocês já podem ouvir todas quando a gente tocar por aí. No Bronze. No Goa. Na Mansão Music 2012. Na sua festinha de aniversário, né? Na festa da sua empresa. Que tal? Calma, 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 calma...